Bem-vindos de novo ao Todas as Artes. O mais recente disco dos Micro Audio Waves, Glimmer, deu origem a um espetáculo que conta com a colaboração do coreógrafo Rui Horta e anda em digressão nacional. Rui Horta e Cláudia F., vocalista dos Micro Audio Waves, são nossos convidados. Muito bem-vindos. Olá. Cláudia, começo já por perguntar deste Glimmer, do disco, que vocês lançaram, que deu moto a este espetáculo. Este disco também foi criado, parte dele, na pandemia ainda, não foi? E depois houve uma residência artística. Como é que foi a construção deste trabalho? Sim, no fundo ele foi finalizado na pandemia, foi, de repente, toda a gente tinha tempo, não é? Dos seus projetos paralelos de estar a dar tempo para finalizar o que já tínhamos feito. E, portanto, ele ficou finalizado durante a pandemia, mais ou menos no final da pandemia. E chegou a altura de, então, agora o que é que fazemos? Agora vamos ter que levar para o palco. E nós tínhamos várias músicas, muito além daquelas que estão no disco. E quando escolhemos aquelas que estavam no disco, achámos que elas faziam todas muito sentido. E tinham quase uma espécie de narrativa meia subjacente, meia conceitual. E eu decidi que nós não podíamos ir para o palco assim de qualquer maneira. Tinha que ser algo especial. E até porque sentia que aquelas músicas eram especiais juntas. Lembraram-se do cúmplice, já do outro projeto. E aí que entrou o Rui Horta. Veio o quinto elemento. E, então, ainda fizemos mais temas durante a residência, durante o processo de criação. Mas antes de irmos ao Rui Horta, a questão da residência, estão sempre juntos? Uma residência artística, não é? Portanto, isso aí também facilita ou, a dada altura, vocês já nem se podem ver uns aos outros? É um misto, mas faz tudo parte e é tudo saudável. Eu gosto muito do processo de criação. É o meu favorito. E para o palco não é propriamente a minha coisa. O Rui ajuda-me imenso. Mas é isso, é uma bolha. Nós criamos ali uma bolha. Todos os dias, à mesma hora, encontramos. Temos que avançar. Temos que fazer algo que não fizemos no dia anterior. E é tudo... Pois o Rui há-de explicar melhor. É tudo esconde nada. É um calendário altamente exigente. Então, Rui, já estão a perceber que é o metódico também aqui. O quinto elemento, como a Cláudia dizia. Depois, quando foi o convite, vocês já tinham feito o Zotropo em 2010. Exato. E agora, passaram estes anos todos, este segundo convite foi logo fácil de aceitar. O Zotropo corretou bem. Não foi fácil, não. Não foi? Não foi. Visitei. Todo-me de estudo. Não, porque eu tinha uma viagem e tive que cancelar essa viagem, porque era o meu primeiro ano sem... Por deixar o espaço do tempo. E viajar para mim era assim um grande objetivo. E eu depois... Enfim, depois acabei por aceitar. Um mês depois deixaste-me à espera. Mas foi, mas claro, porque eu imaginei para a Patagónia, portanto, passar um marato de tempo lá e fazer um... Era um sonho de há muitos anos. E pronto. Nos valeu a Pedro e foi fantástico. E tivemos um processo muito bom, com uma grande incubação durante o inverno desse ano. Foi há um ano e meio. E quando chegámos ao outono, estávamos prontos para acabar de incubar. E, portanto, tivemos justamente muito tempo de criação, que para músicos não é muito habitual. Tivemos três meses juntos. Além de que a banda teve um mês, ela própria, a trabalhar nos temas. E depois tivemos um mês ainda em Guimarães, na fábrica Asa. E isso é essencial porque o espetáculo é tão complexo. Quer dizer, nós não damos por isso quando o espetáculo é muito imersivo. Mesmo a tecnologia está na ponta de um dedo. Não se deve dar por ela. De repente estamos lá dentro, não é? Mas para que isso aconteça, tem que falhar muitas vezes. E depois há muitas aplicações e muitos programas novos. E, portanto, há bugs em todo o lado. Tipo uma semana antes de estreia e ainda falha. Mas no caso do Rui, que até é um homem muito tecnológico, para si é sempre um desafio querer sempre mais? É sempre aprender. É aprender. E acho que a coisa mais incrível da criação é que tu depois sempre fazes que é um passo melhor que a perna. E há sempre algo que tu não vais dominar, que não vais conhecer. E depois tem uma coisa que eu adoro, que é que estou habituado a trabalhar sempre ao vivo e com grupos. Então esta questão de ser uma colaboração, como terem várias pessoas, é trabalhosa, mas é fantástica. Porque realmente mais que uma cabeça é sempre melhor. As pessoas, cada uma dá a sua opinião. E com a banda, a banda é muito forte também, do ponto de vista das suas ideias. E isto é um espetáculo coletivo. Eu sou a cola neste espetáculo, a várias níveis. E depois temos uma equipe... Era como nos Beatles, aqui neste caso também é o quinto elemento. Mas a Cláudia dizia que, no fundo, o palco... Um espetáculo, se calhar não diz muito. Mas como, no fundo, este espetáculo é um objeto único, já faz toda a diferença. Sim, sim. Assim vale a pena ir para o palco, acho que... Sim, ela morre de medo. De ir para o palco, é coisa que eu só me apercebi nos outros. Mas, para a Cláudia, o que é importante é ter uma rede. Vai para ali, dali para ali, depois aqui o vídeo... Da mesma uma coreografia, não é? Sim, e ainda por cima, trazemos o elemento desta vez que é uma espécie de supporting actress, neste caso, supporting dancer, que é a Gaia de Medeiros, que é assim uma coreógrafa completamente da Berra, neste dia, jovem, e que, juntamente com a Cláudia, no fundo, puxa por ti, põe-te a outro nível e não te deixa pensar. Porque, para a Cláudia, o que é importante é que ela esteja num network, mas funciona com os músicos também assim. Eles também têm muito trabalho de ser. Porque este espetáculo, e simplificando, não há nada como ver, não é? Mas simplificando, é música, há performance, há tecnologia, o que mais há? Há poesia. Há poética, há um espaço cénico muito forte, há vídeo que é digital, há vídeo que é por cinema, realização vídeo muito interessante, há muita luz e iluminação com robótica, portanto, há uma espécie de... Há muita luz em barras de LEDs, mas todas elas programadas, reagirem em tempo real. Então, há um programa que é o Touch Designer, que é um programa muito atual, e sobre essa base nós construímos uma aplicação, o Guilherme Martins construiu uma aplicação. Ou seja, isto é muito complicado, e, de repente, não custa nada. De repente, chegamos, vamos para a turnê, e é carregar um botão, e eles é que têm que mandar no espetáculo depois. Mas até chegar à estreia, a estreia, a estreia, a estreia... Mas, curiosamente, e ao contrário do Zootrop, que era muito tecnológico, aqui, lá está, a tecnologia avançou, também passaram vários anos, mas aqui, no fundo, vocês querem humanizar, não é? No fundo, aqui é um bocadinho voltar à essência do ser humano e da importância do ser humano de não se deixar dominar pela tecnologia. Sem dúvida. É curioso, porque há aqui para se... Não há que ter medo. Quer dizer, no fundo, nós vamos ser mais humanos ainda se tivermos uma tecnologia ao nosso dispor. ou seja, eu acho que estamos todos a falar de coisas diferentes. Eu acho que o futuro vai ser, espero eu, muito interessante e muito humano, ao contrário do que as pessoas pensam. E acho que nós vamos dar a volta ao texto. Aliás... Sim, sim, aliás, a minha própria dificuldade de ir para um palco e o facto de estar ali com a Gaia é precisamente essa complicidade, essa antecipação de perceber como é que está o outro, o que é que nós podemos fazer para melhorar aquele momento ali, se estamos com alguma dificuldade. E é fantástico. E, no fundo, essa cumplicidade e essa empatia que também existe ali no palco. E se sentes com os músicos todos. Claro. Completamente. E também com o público que vos vai ver agora em Bragança, já este sábado e depois no São Luís, entre 21 e 23. Muito obrigada. Exatamente. L.D.F., Rui Horta, Pouco, Glimber. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.